A Tesla lançou recentemente um vídeo revelando um modelo inicial de seu robô humanoide Optimus. Na gravação, o robô é visto classificando baterias e navegando por um ambiente de escritório. O vídeo gerou debates, pois alguns observadores alegam que a Tesla está atrás de seus concorrentes no campo da robótica. No entanto, Elon Musk afirmou que os braços do Optimus terão o dobro de graus de liberdade, passando de 11 para 22, o que representa um avanço significativo nesta nova criação. Musk está otimista de que até o final de 2025, a Tesla iniciará a comercialização do Optimus para clientes. O Optimus é promovido como um assistente versátil, capaz de lidar com tarefas perigosas, rotineiras ou extenuantes. O vídeo mostra o robô executando diversas tarefas com a ajuda de redes neurais profundas. O processo inclui desde a movimentação de baterias até a colaboração com outros robôs industriais. Além disso, engenheiros da Tesla foram vistos treinando os robôs, possivelmente utilizando sistemas de realidade virtual. Milan Kovat, líder do projeto Optimus na Tesla, compartilhou detalhes sobre o progresso no desenvolvimento do robô, enfatizando os esforços para torná-lo mais rápido e adaptável a diferentes condições. Um dos destaques do novo modelo é a melhoria nas mãos do robô. Segundo Musk, o número de graus de liberdade será ampliado para 22, o que permitirá ao Optimus lidar com tarefas mais complexas que exigem maior destreza. No entanto, é importante notar que todos os recursos apresentados pela Tesla foram demonstrados por meio de controle remoto dos robôs. Enquanto isso, a empresa enfrenta uma competição acirrada no mercado de robótica, com empresas como Figur e Boston Dynamics apresentando suas próprias inovações. Um concorrente notável é o PR2, um dos robôs de pesquisa mais avançados disponíveis atualmente. Equipado com hardware e software poderosos, o PR2 pode realizar uma variedade de tarefas, desde tarefas domésticas simples até operações mais complexas. Embora não tenha características humanoides, o PR2 é valorizado por sua capacidade de autoaprendizado, destreza e atenção aos detalhes. Sob a orientação de Peter Ayo, uma equipe da Universidade da Califórnia em Berkeley tem explorado o potencial do PR2 em diversas aplicações, incluindo tarefas domésticas e até mesmo exploração interplanetária. Uma das características mais interessantes do PR2 é sua capacidade de se adaptar e evoluir. Ao adicionar ganchos e pinças extras, o robô pode lidar com uma variedade ainda maior de objetos e tarefas. Além disso, sua capacidade de aprender com observação torna uma escolha atraente para projetos futuros, como expedições à Marte. Enquanto isso, outras empresas estão explorando novas abordagens para a robótica, como é o caso do Cyber Gladiator, uma criação impressionante da Bionic Concepts. Feito de alumínio polido, este robô destaca-se não apenas por sua aparência, mas também por sua funcionalidade. Possui uma armadura totalmente articulada e luzes integradas, garantindo visibilidade e presença em qualquer ambiente. Assim como a China com seus cachorros de guerra, que temos vídeo aqui no canal, temos um outro exemplo que é a armadura biomecânica espinhal de metal de luxo V1.5, projetada pela Bionic Concepts. Esta peça de proteção combina estilo e tecnologia, com efeitos de luz RGB e opções de personalização. Além disso, o conforto do usuário foi levado em consideração, com elementos elásticos e forro de tecido macio. Com sua estética futurista e funcionalidade avançada, essas criações destacam-se no campo da tecnologia vestível. Enquanto isso, outros avanços na robótica incluem dispositivos como o robô Alina, projetado para criar uma interação mais humanizada entre os usuários e os assistentes de voz. Além disso, há o robô 01, desenvolvido pela Neurlabs, que aprende com os humanos e possui tecnologia háptica interativa para controle preciso. Este robô tem o potencial de ser utilizado em uma variedade de aplicações, desde assistência domiciliar até arte e design. Enquanto isso, no Japão, pesquisadores desenvolveram o EXA, um robô-aranha de seis pernas, capaz de fazer escalada e visão noturna. Embora ainda em estágio inicial, essas inovações prometem revolucionar a maneira como interagimos com a tecnologia e o mundo ao nosso redor.